E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje é um vídeo de espadei pré-natal, então eu te convido a tirar um tempinho aí do seu dia pra cuidar de você. Vem fazer esse espadei comigo juntinhas pra gente se arrumar e ficar mais bonitas ainda pra noite de Natal. E a primeira coisa que eu vou fazer é cuidar do meu cabelo. Eu vou fazer, gente, um botox no cabelo que é tipo uma progressiva, mas não tem formal nenhum. Então eu começo lavando meu cabelo três vezes com shampoo anti-resíduo pra tirar qualquer tipo de impureza e limpar bem a raiz do meu cabelo, o couro cabeludo. Mas você pode fazer uma hidratação, uma reconstrução, uma nutrição. Enfim, o que você quiser, o importante é fazer alguma coisa no nosso cabelo pra ele ficar mais hidratado e com mais brilho. Então eu lavei só com o shampoo, não passei o condicionador. E agora eu estou penteando o meu cabelinho. E depois que você lava o cabelo com o shampoo anti-resíduo, gente, é super difícil de desembarassar o cabelo. Antes de aplicar o botox no cabelo, eu precisava secar bem ele, deixar ele bem sequinho. Então eu sequei bastante. E aí depois a minha mãe aplicou pra mim no cabelo. A minha mãe, ela era cabeleireira, então ela sabe fazer muito bem, por isso que eu faço com ela, né, aqui em casa. E então ela foi aplicando o produto no meu cabelo. E eu faço, gente, essa progressiva, entre aspas, pra dar uma abaixada no volume do meu cabelo. Porque meu cabelo é bem fininho, então ele arma bastante. E aí com esse botox, ele dá uma alisada maior, né, e também ele perde o volume, o que é muito bom pra mim, facilita a minha vida pra não ter que ficar secando e alisando o cabelo com o secador. Depois que ela aplicou, eu deixei agir 40 minutos no cabelo. Depois eu lavei ele de novo, sem passar nenhum outro produto. Só lavei com água mesmo, pra tirar bem o excesso de produto. E aí depois a minha mãe secou ele e pranchou, né. Ela fez chapinha pra poder selar bem os fios e o cabelo penetrar mesmo os nutrientes do botox, né. Então minha mãe foi pranchando aí o cabelo, como vocês estão vendo. E, gente, olhem esse resultado. Sério! Eu cortei também um pouco as pontas, porque tava um regaço, gente. Vocês não têm noção. E ele ficou assim, maravilhoso. O próximo passo desse nosso spa day que eu fiz foi fazer as minhas unhas do pé, né, pra deixar mais bonitinho pro Natal. Porque, gente, meu pé não é bonito. Meu pé é feio, tá? Eu era bailarina, então assim, não é muito bonito. E aí eu fiz, então, o meu pé, pintei de branquinho. Daqui a pouco eu mostro o resultado pra vocês. Inclusive, alguns de vocês me pedem pra gravar um vídeo ensinando como que eu faço as minhas unhas do pé. Então eu quero ver se em janeiro eu consigo já postar esse vídeo pra vocês, ensinando o passo a passo. Mas fiquem tranquilos, porque se você não sabe fazer e quer aprender, eu vou te ajudar, tá bom? Não se esquece de se inscrever aqui no canal pra você não perder quando eu postar esse vídeo. E esse foi o resultado. Eu fiz meio na pressa, assim, meio de qualquer jeito, porque eu tava cansada e com preguiça, mas dá pro gasto aí pro Natal, isso que importa. E eu também aproveitei pra tirar o esmalte da minha mão e também pra tirar as cutículas, mas eu não pintei nesse dia. Eu deixei pra pintar no dia seguinte, porque quando eu gravei essa parte do vídeo já tava meio tarde. Aí eu falei, hum, não vai rolar pintar a unha agora. Então daqui a pouquinho vocês vão ver aí a continuação das minhas unhas, que ficaram lindas. Bom dia, pessoal! Hoje já é o próximo dia. Ontem não deu tempo de eu fazer tudo que eu queria fazer no spa day, porque eu comecei ele bem tarde, pra ser sincera. E o botox que eu fiz no cabelo demora pra ficar pronto, né? Tem vários processos. Então eu vou finalizar ele hoje com vocês. Mas se você for fazer uma nutrição, uma hidratação, alguma coisa assim no cabelo que é bem mais rapidinho e começar cedo, você consegue fazer tudo isso que eu tô mostrando pra vocês em um dia só. E o que eu vou fazer agora? Bom, eu tenho aqui do lado do meu rosto, eu tenho alguns pelinhos mais escurinhos. Em vez de ser loira, eles são mais escuros. Não sei se dá pra vocês verem. E eu não gosto dessas penugenzinhas, né? Então o que eu faço? Eu pego um pouquinho de azeite num potinho. Pouca coisa. E aí eu pego umas navalhazinhas que eu comprei. Paguei super baratinho, gente. É um kitzinho com três que eu comprei. E eu acho que foi nem 10 reais, acho que foi uns 5 reais nessas lojinhas de cosméticos. E aí eu pego, então, passo o azeite no rosto e venho com a navalha pra tirar todos esses pelinhos dos dois lados. Então é isso que eu vou fazer agora. Também pego um pouquinho de papel higiênico pra ir tirando o excesso, né? Se você tiver pelinhos aí no rosto que você não gosta, faça isso também. Bom, gente, pelinhos removidos. Tirei tudo. E eu mudei o ângulo da câmera aqui pra vocês poderem ver melhor na luz. Agora eu vou tirar o excesso de pelos da minha sobrancelha. Eu mesma faço a minha sobrancelha, mas ela nem tá precisando muito fazer. Eu só vou tirar o excesso. E eu também tirei um pouquinho com a pinça os pelinhos que estavam crescendo no meu bulso. Normalmente eu tiro o bulso com creme depilatório, mas como tava só no comecinho, eu tirei aqueles que estavam mais aparentes com a pinça, porque dói muito, muito, muito tirar com a pinça. Então eu tirei só o necessário mesmo. Bom, fiz aqui a minha sobrancelha bem rapidinho. Agora eu vou dar uma esfoliada no meu rosto de leve pra tirar as células mortas, tirar cavinho do nariz, que eu tô com bastante. O certo é você deixar a pele, os poros abrirem um pouco, né, com água quente. Mas eu não vou fazer isso, só vou passar mesmo. Eu uso esse esfoliante aqui da Avon. E aí eu vou então olhar meu rosto. Vou pegar um pouquinho do esfoliante. Esse daqui, gente, ele é verde. Peguei muito até. E eu vou esfoliar principalmente aqui a zona T. Como eu tenho a rosácea, eu não posso esfoliar ela, porque eu já cometi esse erro antes. Eu gosto também de tirar esses pelinhos que eu tenho no dedo. Não dá pra vocês verem direito na câmera, mas eu tenho aqueles pelinhos nos dedos, sabe? E eu não gosto muito deles. Então eu pego esse creme depilatório da Avon. E eu passo ele nos meus dedos. Não precisa ser uma camada muito fina nem muito grossa. Eu passo uma camada média, assim. E eu deixo agir só um minutinho. Depois eu venho com o papel higiênico, pressionando ele contra a pele. E os pelos saem, tipo, sem dor. É maravilhoso esse produtinho. No meu dia de spa day, gente, eu também gosto de tirar um tempo pra massagear o meu rosto. Então, primeiro eu aplico um hidratante facial e depois eu venho com o Jade Roller. E vou passando ele no meu rosto, assim, pra tentar dar uma desinchada, fazer aquele efeito meio lifting. E ao mesmo tempo massagear mesmo, tanto o rosto quanto o pescoço. Esse é um momento super relaxante. Eu gosto muito de fazer isso. E eu realmente sinto que o Jade Roller dá uma desinchada, principalmente nas minhas pálpebras. Então eu recomendo aí vocês comprarem um. Esse daí eu comprei no catálogo da Avon. Acho que ele foi uns 30 reais, mais ou menos. E finalmente, chegou o momento de fazer as minhas unhas da mão. Já tem dois vídeos aqui no canal, onde eu ensino o passo a passo de como que eu faço as minhas unhas sozinha, em casa. Eu já ajudei milhares de pessoas com esses vídeos. Então, se você quiser assistir, se quiser aprender como fazer as minhas unhas sozinha, em casa, eu vou deixar o link aqui nos cards e também na descrição do vídeo pra vocês, pra facilitar. Os vídeos são super bem explicadinhos. Eu quis fazer um detalhe numa unha de dourado, pra ficar mais bonitinho no clima do Natal. Mas o meu esmalte dourado tá muito ruim, preciso jogar ele fora e comprar outro. Então, assim, o esmalte ficou super grosso. Eu acabei desistindo dessa ideia e fazendo mais um clássico, todas as unhas vermelhas. E vou mostrar agora pra vocês o resultado. Ó, gente, ficou assim as minhas unhas. Eu acabei de fazer. Resolvi fazer, então, um vermelhinho clássico e fiz esse detalhezinho, tipo uma neve, assim. Só pra dar um charme, por conta do meu esmalte dourado não estar bom. E a outra mão ficou assim. E contem aqui o que vocês acharam. Gente, então esse foi o vídeo de hoje. Vocês estão assistindo esse vídeo em tempo real. Hoje é dia 23 de dezembro, agora são 5 e 10 da tarde. Eu vou tentar postar esse vídeo às 6 horas da tarde pra vocês. Então, vocês estão vendo esse vídeo praticamente ao vivo. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês viram que foi um Spadeiro bem realzão mesmo. Fui fazendo, fui gravando. Não teve muito uma ordem. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa muito like nesse vídeo, por favor. E me segue lá no meu Instagram, que é arroba Letícia Costa. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. Eu amo vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!